E vem comigo levantar esse caldex aqui, vamos ver como que ele está? Rapidinho, tá pessoal? Quem chegou aí, pessoal, me segue para que eu possa trazer essas dicas, né? Assim, não tem aquela experiência, mas como eu plantei a sementinha e eu tenho que levantar uma vez no ano, vamos ver junto comigo como que está esse caldex? Rapidez! E como, pessoal, eu estou sozinha aqui, estou sem suporte, ó, já levantei, já dei uma fofada aqui, olha que lindo! Daqui para baixo, foi o que cresceu, tá? Depois que eu levantei, ó, olha que lindo esse caldex, olha isso aqui! Gente, toda vez que, ó, já estava no fundo, ó, por isso que é importante levantar, estava lá no fundo do vaso, aí ela para de desenvolver e dobra, ó. Ó, se estivesse no vaso maior, eu tinha desenvolvido muito mais, olha que raízes maravilhosas, olha isso! Depois que eu levantei, gente, isso aqui cresceu, ó, foi isso aqui que cresceu, essa batata aqui também, ó, e olha isso aqui! Se tivesse mais espaço, olha isso aqui! Agora, gente do céu, que lindo! Então, o bonde planta, aqui, gente, é interessante, eu vou tirar essas raízes depois, tá? Eu planto no mesmo substrato que a planta suculenta, porém, essas aqui eu acrescentei areia grossa, tá? Areia grossa, lavada, limpa, tá vendo que o meu substrato é bem soltinho, é que o substrato saiu legal! Olha que lindo! Daqui para baixo é o que cresceu, ó! Então, uma vez no ano ou duas vezes no ano, você levanta. Você quer que tenha um ano que eu levantei? Não, tem! Tem um ano que eu levantei esse caldex! Estava aqui, ó, as raizinhas, era o tanto que cresceu! Olha que caldex maravilhoso! Lindo, lindo, lindo! Eu vou lavar e volto aqui com vocês! Pessoal, eu lavei, tá? A água estava bem forte, olha isso aqui! Aqui eu já tirei algumas raizinhas, onde você tirar as raízes, pessoal? Aqui, ó, bem aqui, ó! Vou tirar uma aqui para vocês verem, para o vídeo não ficar grande, ó! Onde você tirar as raizinhas, passa aí, se você tiver canela, passa canela no local, tá? Você pode estar usando a cola instantânea, é porque, gente, está previsto chuva, né? E eu quero voltar ela para o mesmo local, lá no tempo. Se você não passar nada, corre o risco dela apodrecer, dar podridão, tá? Esse aqui é um trabalho minicioso, tá? Mas aí, ó, o que eu estou usando? Um agilete, mas pode ser estilete, pode ser uma faquinha. Essa agiletezinha aqui é novinha, gente. Aí você vai limpando, vai tirando as raízes que você não quer, tá? Essa daqui, onde eu cortei, eu vou passar a babosa, tá? Eu estou sem cola e estou sem canela. Mas eu não deixo de selar, não. Tem que selar, tá, pessoal? A babosa, assim que você passa, que seca, você vai ver que ela dá uma camada de proteção e ela é bactericida, inseticida. Vou limpar todas as raizinhas aqui e volto com vocês, tá? E olha a bagunça. Só voltei aqui, olha o tanto de raízes, pessoal. Eu voltei aqui. Se vocês quiserem deixar essas raízes aqui, ó, de alimentação, deixa, tá? Por segurança. Porque tem muita gente que tem medo, né, de tirar e... Mas se você selar direitinho, não tem perigo, tá, pessoal? Olha a delicadeza, gente. Eu estou falando sobre essa delicadeza. Deixa para você fazer quando você tiver uma meia hora. Um tempinho que você não estiver fazendo nada, preocupado com nada, tá? Aí eu abri aqui, pessoal, ó. Limpei aqui dentro. E sobre a modelagem do caldex, é você que vai dar, tá? Se eu quiser arrancar essas raízes aqui, posso, ó. Mas eu não quero, tá? Eu vou ver que na hora que eu vou plantar, eu vou tentar arrumar elas aqui, tentar virar essas aqui para quando crescer ali, já vir com formato bonitão também. Essas aqui eu vou deixar. Essas grandonas aqui, que eu vou fazer essa volta aqui, ó. Vamos lá plantar junto comigo? E onde você tirou a raiz aqui, não deixa de passar, tá? Pode ser, aqui é babosinha, pode ser babosa, cola instantânea, tá? Canela, você pode salpicar aqui, ó. Se não tiver muita paciência, pega o vidrinho e joga aqui tudo, tá? Espera um pouquinho e já planta aqui, gente. Eu já passei, tá? Eu só estou mostrando para vocês. Eu peguei um pedacinho de papel antes, sequei tudinho. Aí depois eu vim com a babosinha e passei, tá? Só estou mostrando para quem está aprendendo aí. E você consegue ter uma rosa do deserto assim, gente. Isso aqui foi feito por semente, tá? Comprei a sementinha, plantei, cresceu, levantei o caldex, tá bom? A babosa é ótima. Agora eu vou plantar com vocês. E eu vou trabalhar essas raízes, pessoal. Eu quero abrir mais ela aqui, ó. Vou usar esse potinho. Aí você pode usar isopor, separar elas aqui, para mais aberto, tá? Aí na hora de você colocar lá, ó, vai abrindo. Pode forçar, não tem perigo. Aqui eu deixei uma meia hora antes, deu uma... Olha que bonita que está essa raiz dessa rosa, gente. Aí eu venho aqui, ó. Eu acho que vou ter que tirar um pouquinho desse substrato. Deixa eu ver se precisa. Aham, peraí. Vou fazer o contrário aqui, ó. Aí aqui eu vou trabalhar essas aqui, ó. Que é as raízes de alimentação. Só que eu quero fazer um negócio aqui. Eu quero que ela cresça. Eu que vou modelar as raízes agora, tá? Ó. Vou passar ela para cá. Que o ano que vem, daqui a um ano que eu levantar ela, vai estar bem bonitona. Deixa eu passar ela para cá, ó. Na hora que pegar, gente, é... Essa daqui, ó. Tá vendo? Chegou no fundo, né? E dobrou, procurando espaço para desenvolver. Vou voltar ela para cá, ó. Aí você vai modelando ela aí. Pode forçar que não quebra, tá? Aquela força... Força, pessoal. Mas aquela força, assim, com delicadeza, tá? Sem... O dia da planta. Essa daqui vai buscar. Essas pontinhas dessas raízes, gente, que vai alimentar essa planta. Na hora que estiver enraizado, gente... Vai ficar lindo, lindo essa rosa do deserto. Tá vendo que eu trouxe essa raiz para cá? Vou jogar ela aqui no cantinho. Você brinca com a sua rosa do deserto, tá? Agora eu vou completar os substratos. Na hora que eu completar essa daqui, vai baixar. Voltei. Ai, ai, ai. Voltei. Ó. Aí vocês vão me perguntar o seguinte. Vai voltar para o mesmo local? Pessoal, hoje o sol aqui... Não tá aquele sol forte, não. Tá, tá? Tá mais tranquilo. Vou voltar para o mesmo local. Agora, se tiver com o sol muito forte, é perigoso queimar esse caldex, que ele tava dentro da terra, né? Aí eu faço adaptação antes. Mas hoje eu já vou voltar para o local. Se chover, gente... Vai tomar água da chuva, tá? Porque tá tudo seladinho, bonitinho. Não tem perigo de podridão. Essa é a maneira que eu cultivo aqui, tá? Vou deixar essas folhinhas desse sedum aqui. Daqui um dia brota também. E aí, gostaram? Então não deixe de fazer o levantamento do caldex aí de vocês. Da rosa do deserto, não, tá? É assim que eu... Isso aqui, quando era pequenininha, que eu fiz essa trança aqui. Eu transei para lá. Puxei para cá, ó. Aí cresceram. Olha aí. Isso aqui, gente, que lindo. Deixa eu levantar aqui o celular. Olha que linda que tá. Deixa eu virar. Então faça o levantamento do caldex aí. Uma nova planta, né? Olha que linda que ficou. E o vídeo ficou meio um pouquinho grandinho, gente. Mas para explicar certinho, as pontinhas das raízes você não deixa de fora não, tá? Coloca ela para dentro. Coloca mais substrato, tá? Prontinho. Eu vou jogar uma suculentinha aqui em volta. Depois eu mostro para vocês. Ficou bonitinha, né? Linda, linda, linda.